Música 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 E aí E aí E aí Estamos indo para a manada com ferrete Vocês viram no outro vídeo, né? A gente saiu de Mariscal Juminhas E agora estamos indo para a manada ferrete Tem um trânsitozinho na saída lá, mas está tudo certo Vamos seguir em frente agora Beleza? Vem com a gente Música 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 E aí meus amigos Estamos aqui no acampamento Música 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 Parabéns Unidas Pastel Garantido Nós estamos aqui com o pessoal aqui Amanhã vou fazer um vídeo mais completo Tem umas celebridades também aqui, né? Celebridade aqui do Youtube Olha a celebridade ali Aqui tem celebridade nesse lugar, né? Aqui temos a Serraninha Estamos indo Então vamos lá Isso aqui é Kombi, Kombi Chique Kombi Chique Aqui, estão indo embora já ou não? Não, né? Ah tá, então tá bom E aqui tem mais gente, tem mais O pessoal aqui tudo empanhado, olha só Tem mais Kombi Tem as safaris ali Tá chegando mais Kombi lá Tá vindo uma galera, hein? Hoje é o DMK Então, dia mundial da Kombi, né? Então, tem mais uma turma campada Tem bastante gente Oi! Ó, vai sair um rango ali? Vai sair um rango bom aí? Vai sair uma massinha, ó Massinha? Show de bola Isso aí Vamo lá Vamo lá Pessoal tudo empolgado Então, aqui A Parada Ferretti, Barra Velha Pessoal do Genville Aqui só os melhores Genville, né? Genville não tem, né? Só os top Só os top Só os top Quem tá aqui? A galera top Aí, ó Meu Deus do céu Fala, Julio Beleza? Manda um salve pra galera aí E aí, pessoal, tudo beleza? Esse é o Julio Sua família Tudo acampado aqui também, ó Juntos Prestigiando o evento da Kombi Trouxe, ó Uma barraquinha Eu também tô com a minha aqui, ó Ó Já estamos acampado aqui também Pronto pra noite Show de bola Amanhã faço um vídeo mais Mais top Falou, galera! Bom dia, pessoal! Então, estamos aqui na Parada Ferretti E eu vou mostrar um pouquinho das Kombis pra vocês Ó, gente Tá cheio Cheio, 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 cheio O pessoal Já veio ontem Ficamos lá na parte de trás Campamos lá, né? Dormimos lá, ó Tá cheio, cheio, cheio Tem até musiquinha Tem até musiquinha Muito gostosa Uma mais linda que a outra Para Parada Ferretti Estamos aqui Barra Velha E tá chegando, gente Se não tem nada pra depois Por que não? Fusca Ó, cada camiseta linda Show, 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 show O show Legal, né? Muita Kombi, muita Kombi O pessoal tá em peso De acordo aqui, o fuso de elevar Tá? Show de bola Vou mostrar mais um pouquinho ... A gente está passando por aqui, umas Kombi diferentes, a nossa Cristine. Filmar a nossa também, né? Ó, todo, toda, a barraca, olha ali, tá meio bagunçadinha, bagunçadinha, mas está valendo, né, gente, tem mais aqui Kombi, eu vou lá pra trás, porque tem mais Kombi lá atrás também, peraí, deixa eu passar por aqui. Meio esprimidinho aqui o espaço pra nós, mas pelo menos temos sombra, pegamos sombra, tá valendo. É grande aqui, gente, não achei que era tão grande, mas é grande o negócio. Ficamos lá na parte de trás ontem, e ontem à noite teve pastel, estava uma delícia, uma delícia, uma delícia. E dormimos muito bem, eu e a Raquel dormimos na barraca, e estava super confortável, não passamos calor, não passamos frio, estava uma noite bem agradável, a barraca show de bola, e vou mostrar mais um pouquinho os Kombis aqui, ó. Uma boa parte também está aqui, olha só quanta Kombi está. E aí, o pessoal já está mudando um pouco, chegando mais gente, então, aqui está mais quente, gente. Mais quente. safári. Olha, tudo bem, gente. Lá atrás. Nós estávamos ali, onde está aquela azul. Dormimos ali, resolvemos e lá para a frente. E aqui está o pessoal do Combilheiros. O pessoal do Combilheiros, reunimos novamente. Muito agradável. Só mostrar por cima. Pessoal, olha. Então, eu vou fazer assim que eu vou levar para trocar por ovo, então, eu te poupo para ela aqui. É uma grande coisa. Esses gomes. Pessoal. Estou tranquilo. Olha essa. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estou falando perfeito também. Ah, ok. Perfeito. Nós estávamos levando junto. Ah, mas eu gostaria de ser até a entrada. Beleza é com o que é, cara. E daí? Show, né? Show mesmo. O final de semana é muito bom. Muito bom. Pegamos praia. Agora estamos no evento. Muito bom mesmo. Então, gente. Vai ter bastante, pelo que eu estou vendo, vai ter bastante eventos de Kombi durante o ano. E a gente sempre vai dar uma postada e avisar vocês, antes, pelo Face, quem não está seguindo nós no Face, é voo de Kombi Cristine. Lá, também a gente pode estar postando, procurando postar sempre as fotos, lugares que nós estamos. E também, principalmente agora, vamos colocar nos lugares que nós vamos estar, né? Encontros, né? Tudo mais. Então, segue lá, gente, também, no voo de Kombi Cristine pelo Face, que daí vocês também vão estar a par dos encontros, né? E vai saber, talvez seja perto da região de vocês, vocês estão passando por lá pra conhecer nós, conhecer o encontro, conhecer mais pessoas, é uma família. Beleza, gente? Vem nos conhecer, vem dar um abraço na gente. Com certeza a gente vai gostar bastante. Tá bom? Vou mostrar mais um pouquinho. A gente ficou, cara. A gente ficou, aí chegou em Curitiba. Ah, tá certo. E aí, Dale? E aí? E aí, ó. Estamos aqui na... Parada Ferrete. O panorâmico da galera aqui, né, Daniel? Dá oi. Dá oi pra câmera? Oi. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Todo mundo aqui agora triste né, triste porque mataram a fome né Aproveitamos aqui a cozinha móvel do Júlio, todo mundo servido? Alguém precisa de uma carninha? Ainda tem ainda, o fogo está lá. Que vida ruim, né? É difícil. Isso é melhor de ser, é melhor de trabalhar, né? Mas é por isso que eu trabalho de segunda a sexta para o dinheiro poder comer carne. Não, comer carne, né? Você não acha? Eu acho. Estamos aqui na Kombi do Fábio, esse é o dono da Kombosa, Kombi Varoua. E uma coisa legal dessa Kombi aqui, olha só onde eu estou, estou bem embaixo. Deixa eu mostrar o banco dela aqui também. Olha, o banco dela é bem baixo, ele baixou ele. Para mim, que sou alto, é uma beleza, porque não tem problema de visão. E o detalhe, né? Olha ali, direçãozinha elétrica. Isso mesmo, não é na hidráulica, é elétrica. Mostra aqui, Fábio, para nós a... Gira aí, gira. Não, a questão do escamoteável aqui, olha só. Ah, tem aqui o escamoteável ainda de brinde, né? Olha só, levanta, abaixa, opção para lá ou para cá. Travou aqui. Já era. Já era. Está ligado já não? Só virar a chave já funcionou. Olha, meu... Parado, é questão. Quer ver? Estou parado, olha. Olha a roda. Ah... Só com a palma da mão só. Só com a palma da mão. Ah, isso aqui é um sonho, cara. Andando mesmo, sair de uma rua, entrar na outra, não... Cara, coisa linda mesmo. É, porque manobra sem fazer força, né? Porque a minha lado tem que... Não, e a questão, né? Tu vai entrar numa rua, tu quer ver se está na terceira, engatar a segunda, tu não pode tirar a mão do volante, porque senão tu não consegue, tu passa da entrada e entra pela contramão, né? Já. E eu queria te perguntar, e se não ligar o motor... Se, vamos supor, ah, deu um problema, não ligou o motorzinho da elétrica ali, ela vira... Igual o V7. Igual o V7. Ah, aí sim. Aí tu não fica na mão, né? Não fica na mão. Pode andar tranquilo. Pô, curti. Essa aqui, tu comprou o kit completo? Como é que funciona? Na verdade, é a caixa de direção do i30. É a caixa de i30. Ah, eu vi na internet o pessoal falando sobre isso. É a caixa de i30, é. Caramba, meu. Coisa simples de instalar, cara. Bem simples de instalar. Meu, olha isso, cara. Olha só isso aqui. Isso aqui é vida, cara. Pronto, ó. Aí, ó. Meu. Show de bola, hein? É isso aí, ó. Escombe nossos escombeiros aí, sempre inovando. É isso aí. E aí? E aí, pessoal. Tá calor pra caramba. Tá quente hoje. Tá quente. Vamos encerrar nosso dia. Hoje acabou o encontro. Acabou. A maioria já tá indo embora. É. Nós já guardamos a barraca, guardamos tudo. Vamos dar um tchau pro pessoal e pegar a estrada também. É. Foi bom, né? Foi bom. Foi bom. Fila semana é bom. Show de bola. Tchau, valeu. Tchau. Tá, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau para os combeleiros aqui, né? Olha os combeleiros. Tchau, tchau. Tchau para vim menos agora. É. Já foi todo mundo embora. O César já está tudo arrumadinho. O Anele lá estava pegando uma sombrinha. Não é o Anele. É o Anele, não parece ele, mas é o Anele. Aqui estamos com os youtubers. Estamos aqui, olha. Esse cara aqui, quem conhece ele? Ei pessoal, show de bola? Youtuber de sucesso. Sucesso é você, eu sigo você há dois anos de canal. É isso aí. Esse aqui não estava nem na barriga da mãe. A gente já seguiu vocês. É isso aí. Se encontramos aqui em Barra Velha. Não mexeu com a própria mãe. A Carlinha está ali, o Marcelo está lá. Os ex-combeiros. Só de carro, mas de coração eles são combeiros ainda. Isso aí, isso aí. Beleza galera, vou mandar um chão para o pessoal que depois a gente se fala. Um abraço aí, manda um abraço para a galera. Um abraço aí para a galera que assiste o canal aí. Qual é o teu canal mesmo? Nós pelo mundo, velho. Vamos lá, vamos lá seguir eles também lá. Show de bola. Fechamos mais um final de semana. Mais um encontro. Tudo certo, encontramos muita gente legal. E muito bom. Para casa e esperar o próximo final de semana. Esperando, torcendo para chegar nas ponteiras. Eu sei. Estou comendo um docinho lá. Estou comendo um docinho lá. Estou comendo um docinho lá, Dani já. Fez o final de semana, meu amor? Fez um pudim. Fez um pudim final de semana e está terminando ele. Beleza galera? Vamos nessa. Um abraço para vocês. Tudo de bom e até a próxima. E aí, amigos? E aí, amigos? E aí, compartilha, se inscreve no canal. Além disso, temos no Instagram, fotecontochini, facebook, fotecontochini. É isso aí. E segue nós lá também, tá pessoal? É isso aí. Lá nós vemos nas mídias sociais e tem mais rápidas as atualizações. Beleza? Forte abraço. Tchau, tchau. Ok.